A maioria dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde é de nível médio e para qualificar a atuação desses profissionais, o Ministério da Saúde desenvolve um programa de formação, o Profaps. Só este ano foram liberados 63 milhões de reais para a formação desses profissionais nos estados. Ao todo, 60% dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde são de nível médio. Esse é o público prioritário dos cursos de qualificação oferecidos pela rede de escolas técnicas do SUS em todas as capitais do país. Nós temos um quantitativo grande de trabalhadores sem a sua formação completa. Então, é por isso que hoje temos essa necessidade de formar ainda trabalhadores que já estão inseridos no Sistema Único de Saúde. São oferecidos cursos em nove áreas de formação, entre elas técnico em radiologia, enfermagem e prótese dentária. Este ano, o Ministério da Saúde destinou 63 milhões de reais para o programa. Cabe a cada estado apresentar os projetos de capacitação para aprovação do Ministério. A meta é profissionalizar 745 mil trabalhadores até 2016 e também abrir as oportunidades para quem ainda não é servidor do SUS. Com essa política de formação, nós damos um grande salto. Então, a expectativa é que, num tempo médio de cinco anos, a gente possa, de fato, estar fazendo a grande formação de todos os trabalhadores do Sistema Único e, a partir daí, então, poder ofertar vagas a estudantes de nível médio, mesmo que não estejam inseridos ainda no trabalho. Nesta escola técnica de saúde em Brasília, a maior procura é por cursos de técnico em enfermagem. Andréia se prepara para entrar no serviço público. A gente já sai praticamente com o que necessita da informação e treinado já para agir de acordo com o que o SUS reconhece. Ele sai disposto e sai com essas habilidades para atender a população, principalmente na saúde pública. Então, ele está em consonância, ele sai daqui com uma formação geral, de acordo com o que as políticas públicas desejam.